O que eu sou lá para quem gosta de fazer vira em bolo? Mão na calça, boca de calça, bola, ando para o lado, agora dentro, me jogando para o vira em bolo. Quando eu fazer isso, eu estouro com a pegada lá, essa minha mão eu estico, transmito para o outro pé, esse pé vai virar para o outro pé, e eu vou botar o gancho. Quando eu botar o gancho, o que eu vou fazer aqui? Em vez de eu correr nas costas deles, eu vou fazer um detalhe assim, eu só vou chutar minha perna para frente, fazer ele sentar, a mão vai lá na gola, e já vou botando o gancho. Beleza? Comecei a mão bem? E aí, pessoal, bebeu, né? De novo, ó. Fica a mão na calça, fico na gola, rodei, bati o brimbo, ele me subiu o brimbo. Estouro a pegada, dentro da perna dele, bota o próximo no meu pé, e o outro gancho vai entrar lá na canela. Fica a mão na canela, agora, começar a rodar, e agora eu só vou chutar, vou chutar ele daqui em cima do meu pé, ó. Vou parar na gola, já vou estrangulando e botando o outro gancho. Aqui já pega. Gostou? Gostou?